This could be us, so back to what I would say This could be us Eu passei centenas de anos lutando pela Ordem Matei milhares de Orcs E defendi dezenas de rupturas E é assim que acaba Um escorregão no sangue dos Kobolds E meu crânio se abre nos degraus da guarita Agora, a tarefa de defender esta fortaleza sobra para o meu... Aprendiz Então é isso O mundo está perdido Descanse em paz, meu doido Antes de qualquer coisa, vamos ver o que ele me deixou nesse livro de feitiços Descanse em paz O que é isso? Arroia, porra! Arroia, porra! Arroia, porra! Arroia, porra! Arroia, porra! Arroia, porra! Tchau, caras malvados! Era isso? Eu gosto desse! AHAHAHAHAHAHA O que foi? Há o que foi? Arroia! Arroia, porra! Arroia, porra! Arroia, porra! Abertura Abertura O que é isso? O que é isso?